Leve essa obra aí, Matheus, por favor. Thank you. Pô, ganha bem. Você ganha bem, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Certo ou não? Tá certo? Por que tem uma amarela saída aí, ó? Ah, beleza. Valeu. É isso aí, pessoal. Hoje, dia 13 de maio de 2013, começando mais um Papo de Boteco aqui. Papo de Boteco toda segunda-feira, das 20h às 21h, aqui na TV SPL. Não sei se está vendo ao vivo, se está vendo depois aí. Mas se você está vendo pelo YouTube, se quiser ver ao vivo, pode ver pelo www.tvspl.com.br. Hoje tem, não tem muitos jogos para falar, mas tem jogos muito importantes para a gente comentar aqui, né? Tem desclassificação do São Paulo, tem o Corinthians vencendo o Santos, tem mais, sei lá. A gente vai achar o que mais quando eu falo aqui do Palmeiras, que esse final de semana não perdeu. De novo, né? De novo, dois final de semana que o Palmeiras não perde. Invicto. Invicto, né? Como diz o nosso amigo Marquinhos. Mas, apresentando a mesa, como sempre, na ponta esquerda, Geraldo, o primo do Marquinhos, mais conhecido agora. Brincadeira, depois de... Quantos anos, Marquinhos? 40 anos, né? Vamos para a ciência, mais novo que eu. Descobri que tem um primo aqui na mesa, mas é uma honra. E depois de um ano de programa juntos, eles descobriram que são primos. Família unida, né? E adivinha por que eu estou aqui hoje? Porque fez gol. Porque fiz gol no sábado. Olha, ele chegou até cedo. Ele sempre chega em cima da hora, ele chegou cedo só porque ele fez gol. E para lembrar que na última vez que eu vim, eu falei que o Palmeiras não ia perder lá. E não perdeu. Verdade. Depois nós vamos falar do jogo do Palmeiras nessa semana, né? Vamos falar assim. Boa noite a todos. E o cara veio a primeira vez, gostou e voltou. Olha ele aqui do Esportivo da Penha, o grande colunista lá das colunas do clube, as sofocas que saem no clube lá. Sabe tudo. Só tem o defeito, né? Ninguém é perfeito, né? É São Paulino, né, Adair? Eu agradeço outra vez o convite, também. Boa noite. Graças a Deus, São Paulino, por mercir e Deus, São Paulino. Vamos aqui reforçando a bancada tricolor mais uma vez, apesar do que tem ocorrido, né? Apesar do Juju. Do Juju? E o Adair quer falar uma coisa. Ele sempre fala assim, eu posso ir no programa? Eu falo assim, Adair, você é convidado especial, que já faz parte da mesa. Já viu duas vezes, já faz parte. Agora você já tem cadeira cativa. Muito obrigado. Toda segunda, quando você não vier, nós vamos cobrar. Cadê o Adair que não veio? Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Marquinho? Pô, Marquinho, você não cortou o cabelo, hein, Marquinho? Mudei o penteado, tá de lado. Ah, foi de lado. Marquinho São Paulino? Feliz? Tranquilo? Ah, feliz não, né, Marcelo? A gente não pode estar, né? Mas o que aconteceu já, pra mim, já era algo de esperar. Não só como torcedor, mas eu já esperava que isso aconteça, que isso iria acontecer com o São Paulo. Marquinho, eu tenho uma dúvida só, antes da gente falar dos jogos. Então, ele tá o Magrão, né? Ah, é o Magrão. Mas deixa eu, se não eu vou esquecer. O Ronaldinho fez algum comentário, ou não, depois desse jogo? Isso é verdade, eu não tô tirando o salto. Depois desses dois jogos, ele falou alguma coisa? Falou, falou. Tipo, eu falei que eu tinha vindo só treinar aqui? Falou, falou, falou. Falou, falou, falou. Falou, falou, falando, né? Quem viu o último programa, entende o que aconteceu aqui, ó. Depois de muito tempo, anos de amizade, descobrimos que existe amor na mesa. Marquinho é meu parceiro, rapaz, meu parceiro. Satisfação tá aqui do lado direito. E, mais uma vez, neutro, né? Neutro. É, palmeirense agora, apesar de dar expectativa, porque até então eu vim aqui só pra falar sobre outros times, né? Pra comentar sobre o time dos outros. Hoje não, hoje eu vou falar que amanhã tem o jogo do Palmeiras com o Tijuana e vamos lá, tá com a fé, né? Apesar que, depois nós vamos falar nisso, mas eu ainda tenho dúvidas, não acredito no Palmeiras. Eu também. Trinta e sete mil ingressos vendidos já antecipados, né? Ah, com certeza. Casa cheia, com certeza. Bem, o Nelson Turini já tá aqui. Está aqui com pontualidade britânica. Boa noite, galera. Chupa, Tijuana! E ele dizendo que estarei no Paquembu amanhã. Força, palestra! É isso aí. É. Vai precisar de muita força, hein, Nelson. Porque eu ainda sou tio Juana. Mas amanhã ainda passa, Marcelo. Passa? Só lembrando, porque amanhã eu acredito que passa, só que aí vem pela frente do Atlético Mineiro. Vamos vingar o São Paulo. Vamos vingar o São Paulo. Estamos com a mão de vingador, Marquinhos. Não podemos duvidar de nada. Vocês viram o que aconteceu, acho que na Inglaterra, não foi? O Manchester perdeu a final, foi isso? Não sei. O Manchester City perdeu para um time que nunca foi campeão. Tima pequeno. Foi ontem. Na Copa, né? 1x0 é a Copa do Rei, que eles falam, aos 44 do segundo tempo. Ah, mas ainda assim acho que eles sagraram o campeão. Não, eles foram campeões da Liga, da Premier League, da Liga Inglesa. Na Copa do Rei. Na Copa que envolve todos os times. Todos os times. É como se fosse a Copa do Brasil aqui. Entendi. É, tem, tem, é verdade. Então como hoje nós, né, Magrão, nós que os dois palmeirenses estão na porta, somos tidos como time pequeno. Zebra. Zebra, nada é impossível. Eu não acho que a gente perde de 4x5. O Nelson aqui escreveu aqui para mim, V, S, F. Não sei o que quer dizer isso. Vai, si. É, não sei o que quer dizer, Nelson. Não sei o que. Agora o F que eu não sei, Marcelo. Eu também não sei o F. Não sei o que quer dizer isso. O V e o S eu acho que vai, si. E KKKK deve ser risada, né? É. O que que foi? Vou ver a dedo. Segue. Eu não fiz o dedo na ventrinha. Ah, tá. A Pikachu está dando show aqui, pessoal. Está cortando a unha de um modo diferente. É, ela cortou. Olha o dedo lá, sangrando lá. Olha lá. Nossa senhora, olha só. Meu Deus do céu. Pessoal, eu quero pedir desculpas aqui se der alguma gafa aqui hoje. Porque eu fui fazer um exame e estou meio groga até agora. Eu fui fazer aquela endoscopia. Malandro. Fiquei xaropinho. De novo, né? De novo. Mas é normal. Para quem sabe que eu já sou meio xarope, então agora é doidão ao quadrado. Bem, Maruquinhos, a pauta? A pauta era meio de semana, né? Teve jogo meio de semana? Derrota, né? Massacre. Não dá para pular essa parte, né, Marquinhos? É. Tem que falar, não tem jeito. Não tem como fugir, né? Mas, ó, Marcelo, como eu tinha dito anteriormente, da minha parte já era algo de se esperar. Não iria me convencer, viu, Magrinho? Eu não achava que o São Paulo ia fazer uma vitória. Momentos antes, na quarta-feira, nós, graças a Deus, presenciamos um show bacana aqui na Zona Leste, né, Marcelo? O Marquinhos nem viu o jogo, sabia? Ah, né? Eu liguei para o Márcio, amigo dele, o irmão dele. Aí ele falou, pô, você não vai assistir o jogo do seu time? E eu falei para ele, falei assim, Márcio, o time do São Paulo pode ganhar de 1 a 0 ou empatar. Mas, sabe, aquela goleada, passar para a fase seguinte? Não vai, Márcio. Eu não boto o fé. E o mais engraçado, Magrinho, é o que aconteceu o seguinte. Cheguei em casa, aplausos do show, tal, bacana. Liguei, atendendo que eu liguei, o Luiz Fabiano está saindo de dentro do gol com a bola. Falei, meu, gol do São Paulo. Nossa, será que está contra o senhor? Não, escuta. Aí eu virei, quando eu voltei, olhei para a televisão, a vinheta estava saindo, terminando. E eu vi um 4. Aí eu parei, estagnei, fiquei, olhei e falei assim, mordi a língua, né? Acabou. Será que está ganhando de 4? Fiquei, falei, será que é o São Paulo? Volta a vinheta, Magrinho, que eu vejo. Gol de honra de São Paulo. Mas já era de se esperar, né? Só tem um consolo, ele dá uns lances do Ronaldinho, do milhão do time de São Paulo. Eu vou te contar, eu e o Marquinhos estávamos juntos no show, né? Nós e as mulheres, né, Marquinhos? Isso. Nós e um bando de mulher, né, Marquinhos? A Débora. A Débora, a Pikachu, a Mariana, a Cristina, né? A Cristina, amiga Cristina. Aí nós estamos no carro, né? Na hora que passamos pelo cara, o cara estava com a televisão ligada lá, né? Aí eu pensei, ei, quanto é que está o jogo, cara? 1 a 0. Eu falei, para quem? Ah, para os caras. O cara era São Paulo e o cara já ficou xingando e eu, com o carro, fui embora, né? Aí eu liguei o rádio no carro para acompanhar o jogo, né? E a Débora em São Paulina. Meu, do Totopé até a casa dela saíram os 3 gols. Meu Deus do céu. Ela pediu para descer. Meu Deus do céu. Várias vezes. A Mariana queria filmar, porque cada gol vibrava. O Consolo é o time do Bahia? É, mas... É, mas... É isso. 12 gols em 2 jogos é demais. Foi, é. 2 goleadas. É, onde um time ganha de 3, mas está fácil. Os caras ainda têm chance. A entrevista deles é só fazer 5 no Barradão. Vocês sabem quem é o técnico atual do Bahia, né? É, o Joel. O grande Joel Santana. O Joel Santana. E o do Vitória é o Caio Júnior. Especialista em língua inglesa. E esse... Marcelo, e esse jogo de São Paulo, você sabe o que eu acho que está quase certo? Que o Ronaldinho vai ser convocado, viu? Ah, vai. Vai com a vocação amanhã. Vai amanhã. Amanhã de manhã, né? Mas depois desses dois jogos de ontem também, contra o Cruzeiro... Com as partidas, contra o Cruzeiro também. No jogo de São Paulo com o Atlético, eu vou te falar. Eu não acreditava no que... Eu acho... Lembra que eu falei aqui com o Atlético? Ah, você acreditava com o São Paulo. Eu acho que era o Galo Paraguaio, né? É, chamaram até de Cavalo Paraguaio foi chamado. É, eu chamei de Galo Paraguaio porque é o Galo. Eu não acreditava muito no Atlético, não. Eu achava que o São Paulo podia surpreender. Mas eu vou ser sincero, cara. Eu acho que qualquer time que estivesse lá, tomava de 4 naquele dia. Qualquer um. Podia ser o Corinthians, o Flamengo, o Flamengo... E ainda mais o São Paulo que gosta, né? Eles jogaram muito. O time jogou demais o Atlético Mineiro. E agora eu não sei se foi uma coisa pontual ou se eles estão realmente jogando assim. Porque nos outros jogos entre São Paulo e Atlético, o São Paulo foi melhor com o Atlético nos três. Verdade. Apesar de o São Paulo perder dois, o São Paulo jogou mais que o Atlético nos três jogos. Aí eu achei que o São Paulo ia complicar, mas desse daí não teve chance. Menor chance. Jogou demais. O Ronaldinho jogou demais. Eu que falei que o Ronaldinho, na minha opinião, é um ex-atleta. Você já vem crucificando ele desde o ano passado. Nesse jogo, ele jogou muito. Foi ex-atleta e depois eu vou jogar aqui uma do Parreira. Você viu o que o Parreira falou? Não. Que o Adriano ainda, para 2014, estão esperando ainda ele? Ah, não acho que ele não. Que tem uma foto dele na fisioterapia, que ele está mais mago. Eu vi, eu vi. Você viu a foto? Ele está mesmo. E o Parreira falou assim, se ele ia rachar um time e tal, ele é uma... Eu acho que... Acho difícil. É, ele falou mais... Eu acho, que nem você falou, que qualquer time perderia nesse jogo. Eu penso assim, tem dois times que podem fazer isso e ganhar jogo a hora que quiser e podem ter confiança. É o Atlético-Corinthians. Eles podem falar assim, ó. Sai para o jogo, porque eles têm aqueles... É o que eu falo sempre do Corinthians. Eles têm aqueles cão de guarda... É. Que deixam o ataque jogar com 4 ou 5 no ataque, que o meio de campo deles não passa. O São Paulo não passava. Essa é a realidade. Aí caiu naquele ditado que o melhor ataque, a melhor defesa é o ataque. Esquece de defender. Você viu? O Corinthians foi assim ontem. Foi assim. Nós vamos falar disso. É, vamos. Entendeu? Então, o que acontece? Talvez o Corinthians não levaria essa goleada porque tem esses cão de guarda. Perderia de uns dois. É, veja. O Corinthians perde, não. Mas de quatro, cinco, a gente fez o Corinthians. Eu acho que o único time que ainda joga é a mesma esquerda. O que eu digo é assim. Da maneira que o Atlético jogou, aquele dia, deu tudo certo para o Atlético. Tudo que eles faziam estava certo. Então, beleza. Porque o futebol é muito circunstâncias, né? Depende do que acontece no jogo, muda completamente. De repente, é aquilo que eu falo. De repente, o time é muito superior ao outro. Primeiro jogo, primeiro lance, o cara entra, o goleiro faz um pênalti, é expulso, já detonou o time que é o favorito. Então, é muito circunstâncias. Naquele dia, deu tudo certo para o Atlético. São Paulo teria uma chance ali se não tivesse tomado o gol no primeiro tempo. E foi quatro, que nem o Marquinhos falou, que ele chegou no final e só viu o gol do Luiz Sabiano. Foi quatro, mas era para estar oito. Não. Mas você não lembra? Com menos de cinco minutos, já teve duas chances. No primeiro lance, sem São Paulo tocar. No primeiro tempo, virou um a zero. Mas era com cinco do primeiro, já tinha bola na trágua. Tinha bola na trágua. Tinha, já tinha sido o outro. Se você lembra o mesmo que aconteceu no jogo, aos dois minutos, mais ou menos, a altura de dois minutos do segundo tempo, aquele rapaz que estava estreando no São Paulo, não jogou nada. Mas aos dois minutos do segundo tempo, ele perdeu um gol feito. E era um a um ali. É, circunstâncias. No começo do segundo tempo. Se o jogo muda completamente, cara. Exatamente. E era um a um. Aí teve umas falhas individuais, né? Terrível. O do Tolói, foi atrasar a bola e deu no pé do cara. Mas, mais uma vez, o Rogério colaborou, né? É, eu também. Reparando o lance, o lance, Magrão, ele... Se ele se joga, se ele se atira, o juiz podia ter até dado uma falta. Ele podia até acertar a bola. Não, ali a falha foi do Tolói, pô. Ele tentou cabecear, Magrão. O outro gol lá, o Elton, com 20 anos, tomou um tranco. O Elton, com 20 anos... Naquele lance do Tolói, eles já estavam todos perdidos. Ali já é. O lance que o Ronaldinho foi e cruzou, a bola, que saiu o outro gol também. Um tranco besta. O Elton, com 20 anos, deu um tranco no Ronaldinho e caiu. Não, ele não deu um tranco no Ronaldinho. Ele ficou com um bom. O cara, com 20 anos, tem que dar um tranco no Ronaldinho e jogar o Ronaldinho na lateral, meu. O cara caiu. Deixa eu só dar um alô aqui, ó. Léo Gonzaga, tá aqui, tô na área. Valeu aí, um abraço, Léo. E ele mandou o tradicional chupa, Júlio. Chupa, Júlio. O Nelson Turinho tá lembrando mais uma coisa aqui. Vocês viram um jogo na língua inglesa, língua inglesa, tô ficando louco. Onde a final, onde o final segundo tempo, o juiz deu um pênalti, o goleiro defendeu e deu um contra-ataque. Nesse contra-ataque fizeram o gol. Hilario, não sei quais eram os times. Não, o Manchester City era o grande. Agora o outro, nunca ouvi falar também. Vamos falar aí. E o Nelson falou que o medo dele é passar pelo tio Juan. Vocês dizem que passamos, aí vem o galo e vai ser pedreira. O pênalti não passa. Não, é outro jogo. E o Nelson falou que o Corinthians não passa pelo Boca. Nelson, só fica quieto. E o Flávio Cortez, que entrou aqui, ó. Atlético, historicamente, treme por timão. Isso é verdade. Flávio Cortez é meu filho. Ah, é. Ah, então é, ó. Um abraço aí, ó. E tem razão, o Atlético vai tremer na frente do Corinthians. Ele é corinthiano, né? Mas eu não tenho culpa nenhuma nessa. É, Marcelo. E falar do futebol inglês, o Ferguson se aposentando, né? Depois de 27 anos. Isso que é. Na frente do time, né? Depois de 27 anos. Ele teve uma despedida já no penúltimo jogo, né? Que foi em casa. Ganhou 13 títulos. Só? Quando ele assumiu o Manchester, ele tinha... Tinha 7 títulos e o Liverpool, 16. Tava a diferença enorme. Ou ele se aposentou. Agora ele tá com 20 e o Liverpool com 17. Você viu quanto tempo ele ficou até ganhar o primeiro título? Ah, cinco anos, né? Três anos. Três anos. Isso aí é pra... Três anos. Isso é uma lição pra vários clubes aprenderem, né? Eu acho, né? Sim. O técnico tem que ser valorizado. Não adianta ficar trocando técnico e manter jogador. Mas é aquela coisa. Ah, o jogador é patrimônio do time. O técnico é patrimônio embora. Eu acho que o técnico tem que ser valorizado. O técnico tem que ser valorizado. Fora, Ney Franco! Não, fica, Ney Franco. Tem que ficar. Tem que valorizar. Ah, tem que valorizar. Tem que ficar o Ney Franco no São Paulo. Ney Franco tem que mandar o cara embora. Mas não o set que o Juju mandou. Eu vou te defender, viu, Marquinha. Porque, sinceramente, tem jogador pra fazer a campanha melhor, né? O cara que me colocou nesse jogo de São Paulo, diante do Atlético aí, que veio do Penapolense, acabou de... E eu tinha outro. Coloca um do Juvenil. O cara acabou de vir numa partida super importante, sabe? Estafado. E o Ademilson que perdeu, jogou quatro gols aqui na cara. Colocasse ele, jogasse outro pra lateral, mas que tá do grupo, que já tá jogando. Não pegou um cara de fora, tá chegando, tá vindo num time pequeno, sem, sabe? Não tem nenhum nome, nenhuma expressão. Não, no meu ponto, Magrão, aliás, eu errado. A gente tá tirando um pouquinho o foco do São Paulo, né? Que a gente... Espeitando que agora é primo. Descobrimos que é primo, não vai ficar tirando muito sal, né? Mas e o jogo do Porto e Benfica também? Eu não vi esse jogo, não sei o que que deu. Deu que o jogo tava um a um. E o Benfica iria por dois pontos na frente pros últimos jogos. Benfica joga em casa e o Porto fora, mas os dois com um time pequeno. Brasileiro, como é que chama aquele moleque novo? E Edson que jogou agora pra ele. Ah, ele fez o gol. É, então eu cheguei em cima. Como é que é o nome dele? É o Wesley? É alguma coisa assim. Aos 48 do segundo tempo, o juiz tinha dado cinco de acréscimo. Dois a um pro Porto. Reverteu o Porto. Ah, o Porto é campeão agora. Dois pontos na frente agora. O Liedson tá no Porto? Entrou os dois no segundo tempo. O Liedson e esse menino Kelvin, alguma coisa assim? Acho que é isso mesmo. A mim parece que o Porto, o último jogador dele, é contra o terceiro jogador de calçadinhos. É, mas assim, entre aspas, mas não sou um time muito forte. Joga de calçadinhos, vem falando aqui não. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. A semana passada nós brincamos aqui sobre aquele jogador do Mojimirinho, o Caramelo. São Paulo, pelo seu oposito, o Caramelo. A gente tava jogando com o Corinthians e a contraria, ele tem que mudar de nome. Porque esse nome não pode jogar no Corinthians, Caramelo. Ele joga em São Paulo. Foi pro São Paulo hoje. Foi pro São Paulo. Vai ser na pena. São Paulo. Foi pro time certo, né? O Caramelo. O Rony também, né? Foi. Rony e Caramelo. O Rony falou que ia pro Palmeiras. Foi o Palmeiras Rony? Tá falando aqui de Michael e Felipe Melo também no São Paulo. Quem que é esse aqui assinou hoje com o Palmeiras? Tiago Alves. Tiago Alves. Zagueiro do Mojimirim. É, que é do Mojimirim. Esses dois vão do Mojimirim também. No Mojimirim era bom o jogador, né? No Maurício Ramos, qualquer um, né? No Mojimirim era bom, né? Agora, e vocês viram no Facebook a propaganda da Danete? Você viu lá? Deu mó bode aí? Não. A gente foi da Danete. Danete, acho que foi. Não sei. Alguém sabe aí, lembra? O Márcio é que viu esse negócio aí, mas... Ele teve que ir embora hoje na casa dele lá. Que a Danete colocou. Como é que é? Não foi um chocolate, mas... Foi um jogo, mas foi um chocolate da Danete. Uma coisa assim colocada. Aí tiveram que tirar que deu mó bafafalção para ele. Ficou tudo invocado. Ficou nervoso o Marquinho por causa de uma propaganda dessa? Agora, a piadinha que eu ouvi falar é que quarta-feira passada o programa do Jô começou depois da novela, né? O Jô, hein? Quem diria? Agora que eu entendi. Que mau gosto. Beixe de gordo. O Atlético é a bola da vez, mas está fazendo gols, né? O ontem também ele fez... Ah, ele é finalizador, né? O Jô, ele... É, lá fora ele aprendeu bastante a ter presença de ar. Ele sabe aproveitar bastante a altura dele. Marquinho, o sentimento de... Foi pior essa do Atlético ou do Corinthians? Não é gozação. Como São Paulino, os dois São Paulino. Qual que é? Ah, eu... Eu fico muito mais que a do Corinthians. Sem dúvida do Corinthians. Ter perdido pelo Corinthians. É clássico aqui. Que aí eu achei também que é no jogo. Faz tempo, entendeu? Não era para ir para a pênalti. Agora, não jogou para ganhar aquele jogo, assim, vamos atropelar. Ainda a verdade, a Corinthians não estava bem. Ainda a verdade, foi um joguinho horrível. Toma, o Corinthians não estava bem. O São Paulo poderia aproveitar isso naquele dia. Verdade, verdade. Eu falei, você ouvi também, lá... Mas dói mais para ele ir no Corinthians. Uma foto que fizeram o marido do sentado na sala, né? Seu em televisão, era o que viu o Rogério Cinti saltando em televisão para... Ah, é 3D. Eu vi. 3D. Porra, meu 3D. Ô, amor, é 3D. Mas agora para também, Marcelo. Para, não para? É possível, cara. Para mim, o Rogério Cinti tem que separar o tempo. Eu acho assim, tem que... Ele deu a entrevista. Eu só acho que ele vai ficar tão solucionado. Você tem que dar oportunidade para os outros. O cara goleiro só pode ser goleiro, mano. O lateral pode ser zagueiro, pode ser goleiro. Mas eu vi uma entrevista dele. O goleiro é só goleiro, deixa os outros jogarem. Eu vi a entrevista dele e ele falou que no fim do ano ele para. Ele quer completar os 100 gols do Corinthians. Quando ele completar os 100 gols do Corinthians, ele para. Eu acho que ele tem que... O goleiro que mais tomou... Ô, abraço para o meu amigo Giba São Paulino. Esqueci de mandar um abraço para ele aí, ó. Gibinha, que falou um monte no meu ouvido. Aí, Giba, grande abraço para você, viu, Giba? E, ó, só para você lembrar. É o goleiro que, para mim, é o ídolo do São Paulo e é meu ídolo também. Porque o cara que tomou mais gols do Corinthians foi o Rogério Cinti. Então, eu tenho que gostar desse cara. Se contasse os gols de pênalti, teria completado os 100 gols. É, mas não vale, não vale. Não vamos contar. O Palinha já me falou que não pode contar. Então, não vou contar. Vamos esperar. Não, vai. Volta aqui. Volta, acho que... Quantos gols? Quatro. Quatro gols? Ah, próximo jogo aqui no São Paulo, pronto. Já passa, já dá. E lembrando aqui que eu fiquei chateado que eu fui o único da mesa que cheguei perto do resultado do jogo do Atlético em São Paulo. Eu falei 4x0. Luiz Sabiano me derrubou. Luiz Sabiano me derrubou. Falando do Rogério Cinti, acho que está na hora dele parar. Foi para o bem dele, acho que está na hora dele parar. Tem um passado glorioso dentro do São Paulo, mas está na hora. Ele já tem marcas que dificilmente vão demorar muito tempo até serem atingidas. E hoje, nessa revolução que foi feita, lá chegou um goleiro novo do São Paulo também, que veio do Atlético primeiro. Acho que é... Não sei se vocês sabem o nome. Eu vi isso aí também. Eu já estava com a palavra com o São Paulo desde o início do ano e hoje se incorporou lá em Cotia ao que sobrou do São Paulo. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Mas eu vi isso aí também. Eu sei que o Corinthians está meninando pelas vezes. Agora tem até o Maldonado. O Corinthians está treinando pelo Maldonado, pelo amor de Deus. Está treinando no Corinthians, faz um mês. Ele está em recuperação no departamento médico lá, né? A gente já pode falar do Corinthians? Mas é que o Ralf, eu acho que ele vai e deve ser venido. Por isso eu estou arrumando aí. Pode fazer uma pergunta sobre o Corinthians sem ser de rodada? Bem, então acabou. São Paulo acabou, né? Acabou. Então agora vamos... Vai, vai. Eu ia fazer uma pergunta do Corinthians para você principalmente, ou para todos. Esse lance que aconteceu com o Jorge Henrique é uma coisa para mostrar que o time, que eles têm o time na mão ou porque está rachando? Porque a gente já viu muita história e quando começa assim acaba rachando. Daqui a pouco vem de um, vem de outro e desmonta um time que vem jogando junto há três anos. Porque foi muito assim, né? Foi um susto, né? É, foi um susto para a gente. Para a gente. Essa semana eu estava com o Casa, né? Fui jantar com o Casa e eu comentei sobre isso com ele. Eu falei assim, nossa, mas foi uma coisa assim, tão... Uma punição assim, mas tão drástica, cara. Tipo assim, pode procurar time que não joga mais, não põe mais a camisa do Corinthians. Segundo o caso é o seguinte, ele vem fazendo isso há muito tempo. Não é a primeira vez. Ele já tinha sido avisado, só que no Corinthians, hoje, é um time que está administrando como o São Paulo era antigamente. Tudo que acontecia, ninguém fica sabendo. No Corinthians não. No Corinthians, como é time do povo, todo mundo, muita imprensa, tudo que acontece, acontecia lá... Só que hoje não. E falou que o Jorge Henrique, isso, já aconteceu há muito tempo. Aí eu falei, mas o que aconteceu realmente, o que aconteceu é que na sexta, ele estava relacionado para o jogo do Corinthians contra o São Paulo, na semana passada. Passeando com as primas. Ele saiu na madrugada, passou a noite na gandaia, com mulherada, foi para casa, dormiu, não acordou para se apresentar, não se apresentou para ir para a concentração. E ninguém sabia do Jorge Henrique. Aí ele chegou lá à noite, quando já estava todo mundo lá o dia inteiro, e se desculpando, e mentiu. inventou uma história. A diretoria do Corinthians não acreditou, pôs uma pessoa para averiguar. Essa pessoa foi e falou, não, não aconteceu nada disso, ele estava na gandaia, com ele de mulherada, ele estava mesmo... Ele bateu o carro. É, bateu o carro. Aí o Corinthians chegou e falou, olha, não é a primeira vez. Aí perguntaram, inclusive, o caso foi que perguntaram para ele, mas não podia dar mais uma chance? Aí falaram, a resposta do Corinthians foi assim, o Martínez, que era do Corinthians, que está no Boca agora, por muito menos, foi mandado embora. Não quis seguir o assunto, só falou, por muito menos, esse foi mandado embora, não dava mais para segurar. Tudo bem, ele pediu desculpa, se retratou, mas eu acho que o Corinthians está agindo como um time profissional. Não tem nada de rachado, nada de time na mão. Simplesmente, o Corinthians falou assim, olha, a política aqui é assim, aqui existe uma disciplina, existe um jeito, ou você se enquadra, ou agora não cabe mais. Então ele não joga mais. O jogador, um jogador com atitude de amador, não tem mais lugar aqui. Vai jogar em clube, que o cara faz o que quer, que nem no Flamengo, que o Wagner Lopes ia quando queria, o Ronaldinho treinava quando queria, o Adriano. No Corinthians, aqui não. E eu acho excelente. É só que isso poderia ser, eu não sei o histórico dele de ser um atleta que não ia nos treinos, não comparecia. Muito pelo contrário, super importante. Eu sempre via ele com um gozeiro. Mas já deu, pra mim na renovação dele, quando foi renovar, já deu problema, já tinha dado problema de que ele queria ficar, queria ir embora. Então o histórico dele é ruim e não é interessante pra ir atrás dele? Então, mas eu acho que você tá falando de rachar o clube, rachar o grupo. Eu acho que isso aí o ruim mais ainda. Eu acho que essa postura do clube, é isso que ajuda a não rachar o grupo. Porque se ficar aquela coisa de ficar passando a mão na cabeça, a Dula daqui, tolera mais um, é isso que faz rachar. Mês atrás, mês e pouco, também teve boatos com o Emerson também, de que ele não quer mais ficar, não teve esse... Não, não, não. O que aconteceu com o Emerson foi diferente. Porque se eu não jogar eu não fico, sabe? Não, não, foi isso não, foi isso não. O que aconteceu com o Emerson foi diferente, foi que ele tava no banco, aí foram em cima dele e falaram se tava no banco, e eu falei, não, eu tô treinando pra voltar a jogar. E aí algumas pessoas interpretaram errado, até falaram que iam negociar ele com o Dedé do Vasco. Que bom que não fizeram isso, hein. E aí o Tite falou que o Tite chegou e falou assim, não, se vai vir ele, ele vem, mas não sai ninguém daqui. Ainda mais o Emerson, que é meu jogador, que conta com ele. O Emerson ficou mais empolgado ainda, ele deu entrevista falando disso, que ficou mais empolgado ainda com essa atitude do Tite de falar, não, ele faz parte do grupo, não vão vender ninguém pra trazer nenhum jogador. Então, quer dizer, aí é diferente. Eu não sei, eu não tenho essa sensação, eu acho que se sair da Libertadores nós vamos ter surpresa com o Corinthians. Não, mas eu já tenho algumas peças, o Dedé, assim eu ouvi, que ele viria, de qualquer jeito pro Corinthians agora no meio do ano, que o Chicão no meio do ano sai fora, certo? É, mas o André já jogou no Cruzeiro, já jogou no Cruzeiro. Já tá no Cruzeiro, jogou ontem. Por isso que eu falei, então, mas por isso que eu falei, graças a Deus que o Corinthians não fez o negócio, já tá lá no Cruzeiro e não jogou nada ontem, não viu a bola contra o Atlético. Então, tem algumas peças, o Paulinho é um dos, que provavelmente vai deixar também o Corinthians. O Paulinho, ele renovou o contrato dele agora, recentemente. Ele não quis, o Paulinho não quis sair. Ele renovou agora? A Inter de Milão chegou com um caminhão de dinheiro, ele falou, ele falou, não, eu não quero sair, eu quero continuar aqui, eu tô bem aqui. E se ele sair, a chance de seleção dele acaba. O Pato jogar 20 minutos por jogo é problema de, é físico ou é tático? Eu acho que é técnico. Porque o Pato quer fazer seleção e ele precisa jogar, eu não sei. É técnico, o outro tá jogando muito mais do que ele. O cara treina todo dia, se o Tite não coloca o Pato, é porque o Guerreiro tá muito melhor que ele. O Tite, se o Pato estivesse bom, ele colocaria o Pato. Pro Tite, o titular é Emerson e Guerreiro. E o Romarinho, na verdade o Romarinho é o melhor de todos, né? O Guerreiro ganhou a posição no final do Mundial, né? Porque eu quando vejo o Pato entrar, eu sou pomerense, mas a gente assiste jogos do Coríntios. Eu gosto, eu gosto. Quando o Pato entra, muda tudo. Eu acho que o Pato é melhor que o Guerreiro, mas o Guerreiro faz o gol. Eu acho que é a questão que... Mas eu não vejo isso. Nos dois últimos jogos do Pato, contra o Boca e contra o Santos, o Pato não pegou na bola. Mas o Pato também pegou em cima. Não pega na bola. Agora, a minha opinião contra isso do Pato é o seguinte, ele, logo que ele chegou no Corinthians, ele jogou 12 jogos, não foi? Seguidos o Pato, jogou 12 jogos. Foi a maior sequência de jogos que ele teve na carreira. O que aconteceu? Depois do 12º do jogo dele, já apareceu um problema nele. Ele teve que ser sacado do time, saiu lá. E já não voltou igual. E não voltou igual. Quer dizer, ele tem algum problema físico. Não tem problema físico sério. Alguma problema físico ele tem. Então, é o seguinte, vamos ficar com ele? Vamos pondo aos pouquinhos? Quando ele tentar ver se consegue... Chegar no ponto. Num ponto pra ele poder jogar o jogo inteiro. Mas eu acho que ele não tem que jogar o jogo inteiro. E contra o Boca, eu acho que ele vai ser super importante o Pato. Eu acho que ele vai ter que entrar. Se o Corinthians não conseguir, o Pato é o que vai ser o homem do... Eu acho que quando ele entrar pra valer no time, ele não sai mais. É um baita de um jogador. Tem lugar em qualquer time do mundo. Dá pra ver o último jogo da seleção brasileira. Adorei. O que ele fez, o que ele deu por nada. Tecnicamente, e finalizar, dificilmente você vê o Pato finalizar uma bola pra fora. Já começa daí. Certo? Dificilmente. Eu acho ele simplesmente um bom jogador. Nada mais do que isso. Mas no nível do Brasil, você acha que ele tá em baixo? Eu acho que no nível do Brasil, ele tá acima. No Corinthians, entre ele e Hermes Figueiredo, eu acho que ele tá acima. Tá acima. Não, jogando não. Você olha assim nos jogados do Corinthians, quando ele tá, ele sempre se coloca muito bem. Não, ontem teve um lançamento de bola do Cássio. Mas jogando não. Se você for ver os jogos do Corinthians, os outros já fazem muito mais do que ele. Não, mas tem uma coisa que ele faz que ele é... Eu tiro o chapéu pra ele. Ontem teve um lançamento pro Guerreiro. A bola veio. O Guerreiro, pra dominar a bola, ele pegou e espirrou. O Pato, quando a bola vem, ele gruda no pé. Ele domina de bola. O Pato tem muito mais categoria. Tecnicamente, o Pato é superior. É superior. Mas não vem jogando assim. O Guerreiro vem jogando muito mais. Vem decidindo, joga muito mais. Bem, deixa eu mandar um alô aqui. Seguinte, o Flávio Cortez aqui, o grande filhão do Adaira aqui, falou... Renan, o goleiro que veio do Atlético. Isso mesmo, Renan. Renan, Renan. Renan, Renan. Ah, Elinice. Estou por aqui. Boa noite, boa noite, Elinice. Boa noite. Boa noite, Boa Vista. Roraima. Miss Boa Vista, Elinice. Aí, ó. Miss Roraima. Você me confunde. É Miss. Foi ele. Eita lá. A Esté, não. A Esté não é o Palinha. Um abraço para os amigos da mesa. Chupa, Gibinha. O Rolando Lelo do futebol só vive de historinhas. Tá certo aí, o Palinha. O Gibinha só vive de história, viu? É... Será que é o Palinha? O Palinha, tá bom, Palinha? Já vi que é você aqui que já tá falando aí. É porque você não veio, Palinha. Duas semanas já, hein, ó. Vai tomar suspensão, hein, Palinha. Tá louco, hein, ó. Tá devendo, hein. É. Depois do aniversário dele, ele não veio mais. Eu faltei, aquela segunda, ele... Ô... O Timão Deitão rolou, sabe por quê? Porque eu sei, porque eu tava lá. Isso aí, Palinha. Tava lá. Isdrobolz. Boa noite. Boa noite, Isdrobolz. Pô, pô, põe algum nome pra gente poder ler direito essa porcaria, que eu não sei o que que é isso, pô. Ele tá falando aqui, ei, Marcos, para de comer. Eu tô com você, Marquinha. O que que é Isdrobolz, Marquinha? Não sei. Não sei, não, nem eu. Adriana, então. Adriana, melhorou, Adriana. Obrigado, Adriana. Adriana, a esposa do Júnior, que trabalha comigo, que vieram aqui o pessoal aqui da... Do... Centro da Coroa. Centro da Coroa, isso mesmo. E aí, aí, isso aí, sabe tudo. Pra mim, o jogo de ontem foi derrota. Derrota por quê, Adriana? Não, eu acho que não derrota, mas poderia ser bem melhor, porque o Corinthians, no primeiro tempo, deu um baile no Santos, o Santos não jogou nada, o Corinthians dominou, o segundo tempo continuou, o Corinthians, apesar do Muricy ter feito as substituições corretas, mudou o time no segundo tempo, o Santos passou a jogar de igual pra igual, mas mesmo assim, o Corinthians chegou várias vezes na cara do goleiro do Santos, o goleiro do Santos livrou na cara, senão era pra... Não, eu acho que não foi nem goleiro, foi falta de capacidade dos atacantes, porque o Emerson, aquela bola que ele, na cara do Rafael, que ele deixou a bola e o Rafael crescer em cima dele, ele esticou muito a bola, com aquela lá, era um gol feito. Mas o goleiro também foi bem nessa... Tinha acontecido uma coisa tão engraçada, sabe, depois que tava 2x1, teve um lance do Santos, uma bola cruzada, assim, da direita, que passou pelo Neymar, parecia que era perto, depois no replay você vê que não tava tão perto. Aqui eu tava assistindo no quarto, porque, é, jogo você tem que assistir sozinho, principalmente quando você vai torcer contra, né? Aqui a gente não torce pro Corinthians. Aí eu tava deitado, mas eu tava... Mas quem é que ele é lá? Tem corinthiano lá na família? Não, não tem, mas é... Tem corinthiano na família? Você tá aqui escondendo o jogo aí pro Geraldo? Aí, rapaz, eu tô assistindo deitado assim, coloquei o colchão no chão, liguei e tô assistindo, e do lado é a cama. E eu fui chutar a bola, sem brincadeira, eu tô com o dedo roxo. A bola veio pro Neymar e eu, pum, chutei assim, e a bola nem entrou. Eu tentei ajudar, mas não teve jeito. Agora, você assistindo o jogo do Santos, né, cara, dá até dó, né? O Neymar ontem, o lateral Alessandro vai sonhar com o Neymar, né? Porque o Neymar deu um baile nele, né? Só que o Neymar, de blava, ia prazer, ia pra todo lado esquerdo, lado direito, pegava, jogava a bola, buscaram a bola e não voltava mais. Isso mesmo. O Neymar o tempo todo... Mas o Neymar não vê isso não, eu não vê isso não. Poxa, não vê isso não. Todo mundo comentou isso, ele ganhou todas as jogadas do Alessandro. Todas que ele foi pra cima, ele passou. Se não é o Gil, que no fim ainda tomou os toques do Neymar também, mas o Gil tinha que fazer a cobertura toda hora, porque todas que ele ia pra cima, ele passava Alessandro. Aí ele jogava a bola pro Miralles, ele jogava a bola pro Cícero, ele jogava a bola pro André, não acontecia mais nada. Ele dava desespero, cara, de alguém. Então, eu não sei se é azar, né, o André nunca tá bem colocado numa jogada do Neymar, você falou tudo, né? Mas, meu, André é ruim demais. Não é o centralante pra jogar ali, pra matar, né, as bolas que fez do pé do Neymar. Eu acho que aquele gol que o Corinthians tomou pode ficar caro pro Corinthians. É porque 0x0, 1x0 pro Santos, um gol realmente não é diferente. Ah, mas sinceramente, eu acho que... Decidi o campeonato ontem. Se o Santos ganhasse, eu achava que acabava lá, o Corinthians não ia ganhar. Como o Corinthians ganhou, eu acho que acabou do mesmo jeito. Eu também acho. O Corinthians não perde do Santos lá e, assim, se perder de 1, não tem gol fora, né? Se perder de 1, mesmo assim, ainda, então, o Santos tem que ganhar de 2. Acho que o jogo do Corinthians... Não, não, se o Santos ganha de 1x0, é pênalti, é pênalti. É pênalti, qualquer resultado, 2x1, 3x1, 3x2... O time do Corinthians domingo vai depender muito do que acontecer na quarta-feira com o Boca Juniors. O time ganhar é uma situação. Se perder... Motivação, né? Deixa eu só ler o chat aqui, depois a gente continua. Aqui, ó, a Adriana falou aqui, ó. É, cadê? Ah, bateu saudades do programa. Não assiste só quando o meu filho está aí, não, viu? É isso aí, Adriana. Valeu pela audiência aí, ó. O Léo aqui. Tá de sacanagem ganhar por um só de diferença? Esse Santos é ridículo. Também acho, Léo. O time do Santos não é mais aquele time do Santos que foi lá disputar a final lá com o Barcelona. Não, não é mesmo. Já está muito desmanchado. Se tira o Neymar, fica igual ao Palmeiras. Se tira o Neymar, fica igual ao Palmeiras. Fica até pior, hein? O Nelson tem que sair. Boa noite a todos. Transmitam força para o meu verdão. Pode deixar, a gente vai dar força, muita força para o seu verdão. Nós vamos precisar, viu, Nelson? Força e tudo mais. E outra, o Léo aqui está falando aqui. E outra, aqueles dois pênaltis a favor do Corinthians que o juiz não deu. Ah, sacanagem. Que vão fazer falta. Que pênalti. Não tem pênalti nenhum. Vão fazer falta nenhum. Porque vamos ganhar lá na Vila também. Vamos ganhar na Vila também. Isso aí. Não vai fazer falta porque nós vamos ganhar lá. Não, Léo. Aí não. Aí está sendo corintiano demais. Na verdade, se houve um pênalti, foi um só a favor do Santos. Se houve, né? Do Fábio Santos empurrando as costas do Felipe Anderson. Aquele que a câmera pega e mostra ele empurrando. Aquilo sim. Mas assim, não dá para dar nenhum pênalti desse também. Seria perfeito o pênalti. Porque a câmera estava para fazer um pênalti. Não, mas não foi. Se ele não tira, ele tirou de... Ali era cartão para o Romarinho, né? Que o juiz também não deu, né? Mas o juiz também não deu porque o juiz ficou na dúvida. É, ficou na dúvida. Olha que passou a primeira vez no lance da televisão, Magão. O que você falou? Na hora... Na hora. Eu estava assistindo, a minha mulher apareceu do outro lado e ela falou para mim assim. Ela não entende. Ela falou assim. Foi pênalti? Antes de passar o videotape, eu falei assim. Olha, olhando assim rapidamente, eu acho que foi pênalti. Mas na câmera lenta, no videotape, de repente ele pode ter se jogado também. Porque ele caiu muito longe da jogada. Se é um toque que o cara faz, ele não ia estar tão longe. E eu fiquei com o Bruno. Aí quando repetiu, mostrou direitinho o Edu Dracena tirando a perna. Ele até tirou a perna para não pegar. Aí ela falou, pô, realmente, não foi nada. Nem tocou. A minha esposa, que não entende de futebol, ela falou, nem tocou. E ela é corintiana. Nem tocou. Mas no lance, correndo... No lance é pênalti. Se o juiz dá pênalti também, passa batido e ninguém para nada. É muito rápido. Agora, uma coisa que o Romarinho, se ele não se joga naquela bola, ele chegava. Eu também acho, Marcelo. Ele fazia o gol. Eu também acho. Ele, ao invés de fazer o gol, tentar fazer o gol, ele preferiu tentar cavar o pênalti ou uma expulsão. É, o mal do futebol brasileiro. Eu acho. Isso é um erro. É. O erro do futebol brasileiro do atacante é esse. Ao invés de fazer o gol, prefere tentar fazer a simulação do pênalti. É, exatamente. E o juiz não podia dar o cartão ali, porque até o juiz falou, pô, tis grilo. Se ele tivesse replay, ele dava, mas não tem replay. Sabe o que aconteceu naquele lance? A perna do Edu Dracena, que estava na jogada, ela era uma perna para fazer pênalti. Ela ia ficar no caminho. É o que ele tirou. Então o Romarinho foi como se fosse ter o... Deixar bater. Batei. Mas ele foi tão rápido que ele tirou a perna e o Romarinho naquilo já estava indo para o pênalti. Ele já estava em posição. Falando, não, aquela perna vai ficar no meio do caminho. Ele tirou muito rápido. Sobre o jogo de ontem ainda, acho que foi a melhor partida do Paulinho, ele andava bem embaixo, jogou um partidário. Seria a melhor partida se ele tivesse feito aquele gol que deu dó. Bom, dois gols, né? Não, não. Um chute na trave e da jogada que ele pega a bola antes, no meio de campo. Comeu todo mundo, chegou, tirou o goleiro da jogada, o Rafael caiu por lá e ele chutou o outro. Ia ser lindo. Ia ser lindo. Ele bateu mal. Mas, Marcelo, eu acho que esse massacre que o Corinthians ontem exerceu sobre o Santos... No primeiro tempo, né? No primeiro tempo, principalmente. No segundo tempo foi o mais... O culpado, infelizmente, foi o Muricinho. Mas vamos dizer, o segundo tempo foi o que ele reconheceu. Ele entrou com o Marcos Assumpção, certo? Não acertou um passo. Eu não sei se ele estava esperando o Neymar levar várias faltas, entendeu? E haver essa bola alçada na área, as jogadas de bola... E isso não aconteceu, porque até essa marcação do Neymar aí, o Tite fez de uma forma mais diferente, tentou buscar para que realmente não sofresse tanta falta. E ele percebeu o erro, né? Agora tem uma coisa, eu vi no... O meio de campo do Santos não existiu. Eu vi uma matéria aí dizendo, o vice-presidente de futebol do Santos está na Espanha. E diz que ele foi a passeio com a família. Eu ouvi essa notícia também. Mas... Aproveitou... Vai saber. Gente, ó, sabe o que eu vejo? Vocês têm um jogo da Libertadores no meio da semana, como foi lembrado aqui pelo meu amigo aqui, certo? Que vai fazer um grande diferencial para vocês. O Santos vai ter a semana inteira para se preparar. Isso já vai pesar bastante. E outra, está quase o que mais certo, pode ser até o jogo de despedida do Neymar. Certo? Nada mais do que ele se... Aí o diretor que estava falando nessa matéria aí... Nada mais do que se despedir com o título. Como é que um vice-presidente de futebol vai viajar, achando o time de ganhar um teto da campeonato, largou o time aqui e foi embora? Quer dizer, é muito suspeito esse negócio, não é? Você, no sábado, o estado de São Paulo, o Estadão, deu a notícia já. Deu a notícia da saída do Neymar, do acerto do Neymar com o Barcelona. Sábado agora, anteontem. O que eu ouvi que, inclusive, já recebeu algum dinheiro. Eu não leio esse jornalzinho aí. Eu não leio esse jornalzinho. Ele já recebeu há seis meses atrás. Eu não leio esse jornalzinho. Ele recebeu 10 milhões, né? Não sei se são 300 milhões de dinheiro. É uma coisa exorbitante. É. Que ele vai, ele vai, que ele está vendido, ele já está. Eles só não podem anunciar. Mas agora eu acho que não vai ter... E isso influencia no jogo do cara também, vamos falar a verdade. E só a atitude dele. O cara já está vendido, também já... Então veja o ânimo que ele já vai estar para jogar essa final na Vila. Sabe, quase eles... Mas é... Tudo bem, vai estar, tudo bem. Mas isso não quer dizer... Porque no outro lado, meu, tem um time que é muito superior ao Santos. Ele pode estar um ânimo, ele pode decidir, mas só depende dele, cara. O Santos não tem mais ninguém que... O Muricy, você falou, o Muricy errou. E assumiu de ter colocado esse time, o Marcos Assunção. Mas o que o Muricy pensou? Eu só tenho um jogador que pode resolver a parada para mim, que é o Neymar. Se eu colocar o Marcos Assunção, do jeito que ele bate falta, eu vou ter duas chances de ganhar do Corinthians. Eu não vou ter uma só. Eu vou ter duas. Porque com o Marcos Assunção, o Neymar sofre falta pra caramba, de repente com uma bola parada eu consigo um gol. Só que ele viu que não deu certo. O Corinthians dominou. O que ele fez? Ele tirou o Marcos Assunção em Mirares e colocou o Felipe Anderson pela direita aberta. Foi onde equilibrou. O Santos jogou com três atacantes. O moleque incendiou o jogo, né? Sim. Mas o meio de campo do Santos apareceu. Que no primeiro tempo, o Santos não tinha meio de campo. Não, não é que não tinha. Não tinha. Não tinha. Você não estava falando, o Neymar pegava a bola, jogava a bola e essa bola não chegava. É, batia e voltava. E o meio do campo do Santos não existia. Não tinha aquele combate. Não chegava. Assunção, já no Palmeiras, não tem aquele forno pra marcação. Não, só. Então você pode sempre poder... Mas aquilo que eu falava, no Palmeiras ele era o diferencial, porque o time do Palmeiras era tão ruim que ele era o melhor. No Santos ele tem que ficar no banco, não tem lugar pra ele. Ele tem que entrar faltando 20 minutos pra tentar uma bola parada. 15 minutos. É mais um jogador em atividade. É mais um. É, mas ó, como é que é engraçado, né? Tem o mesmo jogador que tem a mesma idade dele que tá arrebentando e joga super bem no Grêmio e joga os dois tempos, né? Ah, mas o Zé Roberto... Tem a mesma idade dele, hein? Ah, mas sempre foi mais craque, né? Assim, acho que o futebol sempre jogou mais. Nunca teve uma contusão. Deixa eu ler o chat aqui, pessoal. O Léo Gonzaga. Por isso que o Corinthians é considerado um time com alto padrão de jogo. Porque quando um falha, o outro cobre. Falando ainda do Alessandro. O Palinho. O Neymar passa até por um muro. Tem que ter sempre alguém na sobra. Não ganhou nenhuma do Gil. Hoje, a melhor zaga do futebol brasileiro. É, mas é mesmo. O Léo Gonzaga. O que importa é que o Neymar não jogou P-O-R-R-A nenhuma. Não, jogou. Jogou bem. Foi o melhor jogador do Santos. É, mas... O Neymar... Não, é aquilo que eu tô falando. Quem não jogou bem foi o Santos. O Neymar, pela atuação dele ontem, foi o melhor jogador do Santos. O Neymar mandou mais chupa, chupa Júlio aqui. Então, isso não vai fazer falta pra eles. Esse não vai fazer falta pra eles. Esse não vai fazer falta pra eles. Esse foi no meio de uma outra coisa. Bem. Mas na Vila, acho que o Corinthians, como o Magrão falou, acho que não adianta. O Santos pode estar jogando em casa, com torcida, tudo. O Juiz jogou. Mas o Adé também tem razão. O jogo de quarta também vai ser uma coisa importante. Não conseguir passar pelo Boca. Aconteceu uma catástrofe, que eu acho que é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas se acontecer, dá uma chacoalhada no time. Mas também se chacoalhar, aí vai ter a obrigação de ganhar o Paulista também. Então, quer dizer... Eu nem fiz tanta análise pra esse lado do emotivo. Mas a questão física mesmo. Que vai ser um jogo que vai exigir muito. Certo? E depois, logo no final de semana, tem outro jogo também que vai exigir bastante. Já o Santos não vai ter esse meio da semana. E tem o lado psicológico que é muito forte. Também. Também, quer dizer... Geralmente vai ser meio complicado se o Corinthians perder. Por dezembro aí. Eu acho que não perde. Porque o Corinthians é muito mais tímido que o Paulista. O Corinthians vai ter que vencer a famosa Milonga. É isso que vocês vão ter que vencer. Que eu quero ver. Ah, vou pra isso. Mas o Leão falou aqui, ó. Para, Magrão. O Magrão tá de sacanagem. Por quê? Ele falou que o Neymar jogou bem. Mas eu acho que o Neymar... O Neymar não jogou nada. Eu também acho, Léo. Pra mim, o Neymar não jogou nada. Pega os lances de ontem do jogo. Não jogou nada. Que o Neymar tocou na bola. As vezes que o Neymar pegou na bola... Me fala quantas vezes ele errou. Todas as vezes ele passou pelos jogadores do Corinthians e tocava a bola. Aí o time perdia a bola. O Léo falou uma coisa. Até o Léo jogou mais que ele. Imagina. O Rafael jogou muito mais que ele. Tá aqui o Léo falando aqui. O Rafael fez umas... O Rafael, sim. O Rafael jogou mais que eles. No primeiro tempo a gente não viu o Neymar em campo. Não, não pegou na bola, né? Não cresceu no segundo tempo. Não, no primeiro tempo não o jogador do Santos jogou. Ninguém do Santos jogou. Mas os outros não jogaram. Foi um bairro. Se você analisa assim, pega o time do Santos, quem foi o jogador que mais sobressaiu o time do Santos? Foi o Neymar, tirando o goleiro, né? Foi, foi. Foi o Neymar. Agora ele não jogou nada. É que o Neymar o pessoal espera tanto do Neymar, que ele resolva toda hora, que quando ele é mais ou menos, quando ele é bom, ele é ruim. Ele tem que ser sempre ótimo. Na verdade é essa. O que eu gostei do negócio é o seguinte. O Corinthians jogou... Vai. Quando ele jogou mais ou menos o time foi ruim, Magrão. Não, eu vou dizer. É isso. Todo time que joga contra o Santos com o Neymar, o que que faz? Põe um jogador pra marcar o Neymar. O Corinthians não pegou um jogador oficial. Vem lá e você marca. Onde ele ia no campo, quem estivesse na posição, marcar. Porque o Corinthians tem essa organização tática. É, e o Gil fez todas as vezes, porque o Alessandro, o Alessandro sonhou com ele ontem. O Alessandro, ele deu um baile no Alessandro. Todas as vezes. Todas as vezes que ele partiu pra cima, todas ele passou. Todas ele passou. Só que quando ele passava, o Gil vinha na cobertura e aí era mais complicado. Mas o Gil não ganhava. Mas não tinha com quem jogar, é diferente. Não é que o Gil ganhava e ela roubava a bola dele. Roubou todos. Não, não roubou. É que a jogada morria porque não tinha. Não tinha, exatamente. Não tinha outro. Agora, realmente, ele caiu do lado do Alessandro e ali ele ficou e deu outro. Deu outro, Alessandro. No segundo tempo. Mas tem uma jogada, eu lembro de um lance que, não vou esquecer, ele passou pelo Alessandro lá. Eu não sei se foi o Alessandro ou outro jogador. Aí o Gil veio, ele só deu um tapinha de lado e assim, tirou o Neymar, passou que nem a lá. Foi lindo. Veio o Neymar tomando o Lé, é lindo. Aquela da bola na trave lá. Aquela bola na trave, ele deu em um toque, ele deixou o Alessandro lá pra trás, foi, dividiu com o Gil, pegou na porta do Gil, ele ainda virou, tocou pro Cistro e chutou a bola na trave. Jogado ali, se sai o gol ali, os caras iam falar, jogadaça do Neymar. O Neymar desequilibrou. Tudo é quando eu falo, futebol é assim. Um lance, você vai do céu ao inferno. O sentimento que eu tenho do Neymar que é assim, essa proximidade muito de família, da cidade onde ele nasceu. E estão forçando ele ir embora agora, por quê? Porque, como falaram, acho que 300 milhões, é isso? Ah, é. A gente já pensou se esse moleque, vamos esperar a Copa e ele se machuca? Não, o negócio é o seguinte, Alessandro, se ele não for embora agora, ele não tá indo feliz, acho que ele tá triste porque ele... O Santos não ganha nada. O Santos não vai ganhar nada. Se ele for embora agora, o Santos ganha dinheiro. Se ele esperar, o dinheiro é só dele. Se ele esperar mais seis meses, ele pode ir sem o Santos ganhar nenhum. Então pode ser isso que tá... Não, é difícil. O Santos tem que vender agora, é a mesma coisa que o Kaká fez com São Paulo. O Kaká, ele tinha mais três meses que ele tinha que ficar no São Paulo. Então ele pediu, me venda pro São Paulo ganhar alguma coisa. Eu não acho justo eu sair e o São Paulo não ganha nada. O presidente do Santos? Não, ele ia sair... O presidente do Santos chegou no quadro do Neymar. Ele foi delicado ontem, não sei, numa entrevista, o Neymar, ele... O pessoal foi falando dele, do jogo dele, de ir embora, ele quase falou um palavrão lá. É que ele não aguenta mais, né? É o mesmo assunto sempre. É o mesmo assunto. E se tem uma coisa que a gente não pode falar, eu acho assim, o Neymar, pela idade que ele tem, pela pressão que cai sobre ele, eu sou fã do Neymar, cara. Não, ele é muito maduro. Maduro e as entrevistas dele, sensacional. Ele tá muito bem preparado. Até lá quando o Santos tomou de 4 do Barcelona na final, acabou o jogo, entrevistaram ele... Foi uma aula de futebol. Foi uma aula de futebol. Hoje nós aprendemos como se joga a bola. Que jogador falaria isso, sendo brasileiro, que acha que é o melhor do mundo, que a gente não é mais o melhor do mundo? Chegaria e falaria, ia orientar uma desculpa qualquer. Ele não ia falar, não, tomamos uma aula de futebol. A gente tem que pegar isso e aprender a jogar com eles. O Neymar, ele fala sempre... Ele tá sempre em entrevista, tipo, com humildade. Ele nunca se põe como acima de qualquer um. Eu acho que ele tá muito bem preparado. Na vaia lá do Brasil, que chamaram ele de pipoqueiro. Isso é uma coisa que ele não é pipoqueiro. Porque quanto mais os caras batem nele, mais ele vai pra cima. Ele não foge do pau. Aí quando falaram pra ele lá no Belo Horizonte, a vaia, ele falou assim, ah, é assim mesmo. A gente não pode ganhar sempre. Eles vaiam hoje, domingo a gente faz uma... A gente joga bem, aí eles aplaudem. Quer dizer, ele não foi aquela de criticar. Ele falou, ah, você é tudo idiota, que tão vaiando. O cara é centrado. Pela idade que ele tem, jogar o que ele joga, a pressão que cai sobre ele. E o cara ainda consegue dar umas entrevistas dessas no calor da partida. Nessa do Brasil, saiu todo mundo mal e irritado. O Brasil tomando um baile do Chile, sufocado pelo Chile, a torcida vaiando. O cara é cabeça quente. Pô, o cara sai, o cara dá uma entrevista dessa. Não, é natural. Nós não fomos bem, tem que vaiar. Você é uma... Próximo jogo a gente joga bem e eles aplaudem. Meu, não é qualquer um que faz isso. Jogo do Santos e hoje de Mirim, eu assisti. Cara, você vê a quantidade de botinada que ele levou. Que você vê ele levantar, sabe? Você vê que ele não busca o revide, ele não busca a maldade. Entendeu? Não que ele não faça uma falta de venda, ele não vai fazer. Mas você não vê que é um jogador vingativo. Não. Eu não sei o negócio que ele é cai-cai. Não é a questão. Ele não tem corpo pra ficar tombando com esses... Ele falou isso. Se eu não pular, os caras me quebram. Como é que ele vai ficar ali? Agora lá fora, se ele ganha a massa, se ele ganha... O Léo tá falando aqui, ó. O Léo, que inclusive foi entrevistado, o Dó Daíro, no final de semana, né? Foi, no anterior. Saiu no jornal essa semana, né? Foi. Tá falando aqui, ó. Eu quero queimar minha boca. Mas dizem que existem muitos jogadores de clubes que não jogam nada na seleção. Me parece que o Neymar tá nesse time aí. Porque jogar contra Pernapolense, Mugi, Linense, São Bernardo, Palmeiras, é fácil. É fácil, ele repete aí. Aí pega um atleta e o Corinthians que estão acima do normal. Que estão na média, né? Todos os times devem estar assim. Aí ele não joga nada. Não, hoje. Por causa do time. Se você pegasse o Santos há dois anos atrás, o Neymar pegou o Corinthians no Pacaembu, o Santos ganhou de três, o Neymar fez três gols, arrebentou pro jogo e o Santos foi campeão brasileiro. Depois foi campeão paulista, arrebentando contra o Corinthians, contra o Atlético. O Neymar foi campeão da Libertadores. Palmeiras ele não fala. O Santos foi campeão da Libertadores, com o Neymar, tomando o cacetado contra o Penharol lá e aqui, foi pra cima e ganhou o ganso machucado. O Neymar sozinho no time do Santos, o Neymar foi campeão da Libertadores. Então, quer dizer, como é que joga contra a Pernapolense? O brasileiro tem memória curta. Um outro ponto que se discute muito. O Neymar foi campeão, foi campeão da Libertadores, ganhando lá. O Corinthians não se vangloria porque foi campeão da Libertadores ganhando do Boca? Invicto. O Neymar foi campeão ganhando do Penharol, que é um dos maiores campeões da Libertadores. Um outro ponto. Um time de maior tradição. Quarta-feira vai ter 17 títulos continentais, né? Se discute muito no Neymar hoje também a situação de marketing. Ele está muito preocupado com o marketing. A caminho daqui hoje, inclusive, eu vim ouvindo um programa esportivo, conhecido na Rádio Bandeirantes, posso citar? Pode falar. Uma concorrente nossa, né? Uma concorrente nossa. Eles não chegam... Nós somos o melhor programa de esportes da TV. Estão metendo o Paulo Neymar, vai aparecer agora uma novela da Globo. É um garoto de 20 anos. Tem a situação toda que ele tem. Toda essa oportunidade. Tem que ganhar dinheiro mesmo. Tem que aparecer na Globo se puder. Ele fez esse comentário. Foi o Léo falando do Neymar? Foi o Léo? É o Léo. Uma coisa que eu falo disso. Eu falo aqui, Geraldo. O seguinte. O Neymar foi o jogador que mais ganhou dinheiro no mundo. Neymar, que tem tudo isso, foi o jogador mais sentado do mundo. E vamos lembrar aqui uma coisa. Vocês falam assim também. O Neymar tem que sair antes de vencer o contrato para o Santos ganhar dinheiro. Concordo. Ele estava vendo o lado do Santos. Mas queria falar que nesses quatro últimos anos, o Santos não ganhou dinheiro com a imagem do Neymar. Leymar ganhou. Então quer dizer, ele teve um retorno. E olha, mas aí eu quero ver o que o Santos vai fazer. Tem aquele outro moleque que eles estão preparando também, que falou que é... É. Vamos ver. Tem mais jeito de zoca esse outro. A hora que o Neymar sair do Santos, patrocínio e tudo, deve dar uma barracada feia. Eu tenho dois comentários para fazer do Léo, eu sei, é corintiano o Léo, né? É. Esse que ele falou de ganhar só de time pequeno, eu sei que é despeito porque o único, entre aspas, os únicos que eu vejo que falar, não estou falando do Léo, que o Neymar não joga são corintianos. Porque eu sou paulista e gosto de ver Santista e São Paulo. Não dá para falar mal do Neymar. Então não dá para falar agora com relação... Eu falo, primo. O cara já fez. É, dois cotofeiros. O que ele falou da seleção, aí já é outra coisa, é esquema tático. Aí ele vai fazer, não é o que ele quer, porque não pode, ele é sacado. E outra coisa. Ele vai fazer assim, aqui você está em uma esquema, você vai jogar por ali, toca a bola ali, é o esquema. Mas eu já acho o contrário. Não é que o Neymar não joga nada na seleção. A seleção não ajuda o Neymar a jogar bem. Porque o Neymar, se põe ele numa seleção boa, ele vai arrebentar. Só que a seleção brasileira é péssima. E depende só do Neymar. E não dá para ele. Como eu quero bem falar, um garoto de 19 anos, tendo que chegar na seleção brasileira e resolver contra as melhores seleções do mundo, não dá. O Brasil tinha que ter 4 ou 5 jogadores de nome, tipo o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, o Robinho, o Adriano. Esses caras deviam estar na seleção hoje, porque tem idade para isso. E o Neymar vindo, chegando como coadjuvante, como o Ronaldinho Gaúcho foi em 2002. Era um coadjuvante, que os craques eram o Ronaldo, o Rivaldo, o Roberto Carlos, o Cafu. O Fenômeno foi. Como o Ronaldo foi em 94, que nem jogar jogou. Como o Robinho foi em 2006, que tinha o Zé Roberto, o Fenômeno, o Adriano, o Roberto Carlos. E o Robinho entrava no segundo tempo. Agora, nós não temos ninguém. Então pegaram o menino de 19 anos, entra lá e resolve a situação. Porque não tem o suporte para ele. Por isso que ele não joga na seleção. Agora, pega um time armado, uma seleção boa, com jogadores que segura a bronca, e deixa o Neymar, ela vai lá e faz o que você quer, para ver se ele não arrebenta. Se você perguntar, qual é o principal jogador da seleção brasileira, quem que você vai falar? É o Neymar. Quantos anos ele tem? 19. Está vendo? Foi o que você acabou de falar. É isso que eu estou falando. O problema é que na seleção ele não joga nada. A seleção não ajuda o Neymar. Eu acho... Vamos ver a convocação amanhã. Se convocar... Quem? Vamos ver, fala aí. O Gaúcho. Vai. Não, ele vai. Vai jogar de titular, vai aparecer mais o jogo do Neymar. Mas aí é que está. O Gaúcho tem que jogar. Eu já falo o contrário. O Gaúcho está arrebentando no Atlético Mineiro. Na seleção ele não joga nada. Por quê? Porque esse joguinho do Atlético Mineiro, de ficar parado, sem correr atrás de ninguém, pega a bola e fica enfiando o Jô, o Bernardo, o Tardelli, na seleção ele não vai poder fazer isso. Por isso que o Ronaldinho Gaúcho na seleção não pega na bola. Ele pega na bola, jogando contra a Alemanha, contra a Argentina, os caras atropelam ele. Ele não consegue dominar. Mas eu acho que ele deveria... Contra o Chile ele não conseguiu jogar. Como você fez a colocação da seleção que foi campeã em 2002, né? Que nós ganhamos. O Rivaldo fazia o que eu gostaria de ver e o Ronaldinho fazia o Rivaldo. Exatamente. Mas o Ronaldo não consegue fazer. O Ronaldinho Gaúcho num jogo desse não consegue. Deixa eu ler o chat aqui, ó. O Léo tá falando aqui, ó. Quando ele pega os melhores países de seleção e não joga nada. Fato é o Lucas, do PSG. Aqui de Itávio rolava. Lá não passa de um mero coadjuvante. Não fez nenhum gol até hoje. Ninguém ouve falar dele. E olha que na França o futebol é um lixo. O Paulo é esse jogo. Cara, tá campeão ontem. Mas ele não jogou. Ele não jogou. O Neymar... O Neymar... O Palinha. O Palinha é o Palinha. Pelo amor de Deus, Palinha. O Neymar é sensacional. Fui ontem no Pacaibu mais por causa do Neymar do que esse paulistiano ridículo. Futebol pra mim só dá emoção na Libertadores. Quarto estaremos lá. Tá bom. Palinha, se você estiver falando a verdade, você tá de parabéns. Porque em 2011 eu fui assistir Palmeiras e Flamengo no Pacaibu. Só pra ver o Ronaldinho Gaúcho. Infelizmente eu não vi que aquele dia foi horrível 0x0, mas eu também fui. O Léo tá dizendo assim, ó. Quero deixar claro que no estadual eu quero mais que ele se exploda. Não vou dizer que ele falou foda aqui, tá? Agora na seleção eu torço muito por ele. Para de fazer média, Palinha. Gostar do cara é uma coisa. Agora dizer que foi no Pacaibu pra ver ele, aí não, hein? Também isso, Léo. Pelo zero, não força não, Palinha. Palinha, se eu te pegar você vai ver só quem foi. Tem que ver o Coringão. Vai ver o Neymar aqui, ó. Quando ele disse que o Gaúcho ia pra seleção, todos aí disseram que eu tava maluco. Que o cara tá velho. Tem que ir. Eu continuo achando. Eu acho que ele tá... Mas tá num momento bom, né? Hoje é o Ronaldinho Gaúcho mais 10. Mas aí, ó. Sabe quem é melhor que ele acha que ele ia ir pra seleção? O Alex no Curitiba. Nossa. Ó. É aí. Fez dois gols ontem, foi campeão. E aí? Eu acho, ó. E aí? Se o Ronaldinho pode ir pra seleção... É, o Alex pode ir. Não, se o Ronaldinho tem que ir pra seleção, eu acho que mais que o Ronaldinho é o Zé Roberto do Grêmio. Tem o Danilo do Corinthians também? O Ronaldinho, gente. Quem tá jogando melhor, tem que ir pra seleção. O seu comentário foi perfeito. A diferença é o campeonato paranaense, que ele foi campeão ontem. Por quê? E o Mineiro, eles são iguais, vamos dizer assim. É o nível. Tem três estilos. Só que o Ronaldinho tá arrebentando. Ó, o Nelson aqui. Qual o qual o Daíro? Hoje é ele mais 10. Ó. No próximo jogo da seleção, com o Ronaldinho, eu duvido se alguém não vai vir aqui e não vai falar, o Ronaldinho não dá mais pra seleção. Porque não joga, não aguenta. Se você for contra a França e a Inglaterra, não pega na bola. Esse jogo do Ronaldinho Gaúcho, o futebol brasileiro, hoje, é péssimo. Horrível. É péssimo. Então o Ronaldinho Gaúcho, deita e rola nos times aqui no Brasil. Deita e rola. Eu vou dizer. Mas é péssimo. Quando for jogar contra uma Argentina, França, Holanda, Inglaterra, Itália, não anda. Espanha, o Ronaldinho, não anda. Os caras atropelam ele, não tem condições. Só que ele vai ser convocado, porque o time do Brasil, hoje, é tão ruim, que ele tem que ser convocado, porque não tem outro. Aí é assim, ó, gente. Então, quando estava com o Mano, lá atrás, quando estava com o Mano, e estava o Ricardo Teixeira, a proposta da seleção era o seguinte, era a renovação. Era querer fazer um time pra disputar a Copa da Confederação, a Olimpíada, já pra trazer pras Copas das Confederações, e ia ser de base pra Copa do Mundo. Saiu, Mano, saiu a direção lá da CB, veio o Felipão. O Felipão já deixou isso bem claro. Ele faz essa renovação, ele quer trazer a molecada, mas ele quer ter gente já lá que já tem mais tempo rodado também, mais experiente. Então, sabe, o Ronaldinho Gaúcho, pela minha opinião, vai ser convocado. Tem que ser. Não, vai ser, vai ser. Não, tem que ser. Por justiça, ele tem que ser. Eu não tô falando que ele é injusto, o que eu tô falando assim. Ele tem que ser convocado. Só que eu não acredito mais nele na seleção. Vai ser um tiro no pé, mas vamos perder de novo por causa do Ronaldinho Gaúcho também. A Adriana tá falando aqui, ó. Se a seleção não ajuda o Neymar, ou vice-versa, é recíproco, e o Santos também não ajuda muito, e ele joga muito mais no time dele do que na seleção. É isso? Entendi agora. E o Santos também não joga... Ah, gente, ó, e outra coisa. Sabe o que a gente tem que ver na seleção brasileira também, em relação às demais seleções? O Brasil não tá disputando a eliminatória, certo? Todas as outras seleções que o Brasil joga, o time já tem um tempo maior de entrosamento. As nossas seleções são convocadas um dia, viajam o outro e jogam no dia seguinte. Então é algo também que a gente tem que pensar nisso também. Mas as outras também são assim. Mas, Magrão, por mais que estão disputando uma eliminatória, estão jogando, tanto é que uma das exigências do Felipão, quando veio, é esses amistosos do Brasil, não marcar Brasil com o Besquitão, não sei o que mais que estão, marcar com times grandes... Mas quando marcou com o time grande, não ganhou muito. Por isso que faz três anos que o Brasil não ganhou com o time grande. Mas ainda que tenha que ser assim. Três anos não, a última vez que o Brasil ganhou com o time grande foi na Copa, foi na última Copa, foi o caso da Bolívia, não provamos nada, ganhamos de 4x0. Não, aquele jogo lá foi o jogo do... Brincadeira. A parte, né? Mas na hora que teve jogo pra valer, não ganhou muito. Aliás, é uma piadinha que fala assim, ao lado da Bolívia, eu lembrei lá. Você sabe qual é o melhor país do mundo pra se viver? A gente falou semana passada aqui. Falou. Falou? Falamos semana passada e a semana inteira todo mundo vai me falar a minha piada. O pessoal tem que assistir o Papo de Boteca e tem que saber que a piada sai daqui. Sai daqui. Não tem que me contar pra mim a piada que eu contei aqui no programa. Que os corinthianos estão guardados, não é? É. Que a Bolívia é o melhor país do mundo pra se morar. Só tem 12 e estão tudo preso. É. Agora o Palinho, o Leandro tá brigando aqui no chat aqui, ó. Depois eu não vou nem ler quem que é melhor, quem que não é melhor e pior aí, ó. Não sei se tá na pauta, mas falando um pouco sobre a convocação que vai haver amanhã. Primeiro já não vai me convencer muito que fosse a convocação do Filipão. Acho que o Filipão vai morrer e esqueceu de deitar. Faz tempo que ele veio deparado. Quem tinha, na minha opinião, que entraram nessa seleção, se é quem tá jogando futebol atualmente, é aquele rapazinho do Atlético Mineiro, Bernardo. Bernardo. Tá jogando demais. Tá demais. Você percebe o time do Atlético Mineiro, gira em torno dele. Ronaldinho e ele. Eu convocaria aquele rapaz tranquilamente. Esse é um menino de 18, 19, mas tá jogando horrores o cara. Ele vai convocar o Hulk. É. E o Jô. Até o Jô. Põe o Jô. Ó, em técnico. Falar em técnico. E para a seleção, hoje, no meu modo de ver, o melhor técnico para a seleção brasileira e para mudar a concepção de jogar futebol, teria que ser o Tite. Tite. Concordo plenamente. Tite. Muricito aí embaixo, esse Ney Franco não provou nada até agora. Filipão já era. E o Muricito aposentando no final do ano também. Muricito também. Já tá. Tá sem vontade de nada. Mas essa parte que ficou hospitalizado aí foi o que mexeu muito. Como é que tem convocação, Geraldo, quem você acha? Dá cinco nomes que você acha que deveria ir para a seleção. O que você acha? Eu acho. O que você acha? Eu acho. Não importa se vai ou não. O que você acha que deveria ir? Primeiro é o Ronaldinho. Ramires, porque eu conheço bem o Filipão e ele gosta do cão de guarda. Paulinho, primordial. E mais dois nomes. Primordial, primordial. Eu não vejo mais ninguém. Mas levaria o Pato também no ataque. Porque você vê que só falam de cara de ataque, né? Porque a gente quer ver o time ir para frente. E o Júlio César no gol. Meu goleiro. Meu goleiro. Adair, cinco jogadores aí na seleção. Ronaldinho, Gaúcho. Bernardi, né? Bernardi. Tá jogando demais. Eu convocaria ele. Paulinho do Corinthians. Acho que tem que ir. Não é que seja um super craque, mas eu acho que é um jogador de esquema que vai muito bem na seleção. Os outros dois, o Pato, o Pato e o Cacá. Eu ainda acredito no Cacá. Eu ainda acho que o Cacá é um jogador útil para a seleção. Marquinho, cinco jogadores que você acha que tem que estar na seleção? Dos cinco, quatro eu pensei que já são do Corinthians, cara. É, pode falar, ué. O Gil, Ralf, Paulinho e Pato. E o Jadson de São Paulo. Jadson de São Paulo. Marquinho, cinco jogadores que você tem que estar na seleção? Que tem que estar na seleção? É, o que você acha, na sua opinião, que se tem que estar na seleção? Não, não é ser convocado. É, é diferente. Eu pensei que você ia perguntar. Que talvez não estejam, mas que eu acho que deveriam. Ou não, que se eu acho que tem que estar, o Neymar tem que estar. É isso que eu ia falar. Passou aqui, ninguém falou Neymar. Não, mas ninguém falou Neymar porque... Já está, né? Já está, né? Por isso que eu te perguntei. É o único. Deixa eu falar do Léo aqui, ó. O Léo passou aqui, ó. Gaúcho, Paulinho, Ralf, Gil e Pato. Olha lá. O Léo quase que bateu. Eu não concordo com todos vocês. E vocês acham que o Ralf é melhor mais do que Ramiro? Não, eu acho que não. Ah, o Ralf é de Gaúcho. Eu acho que não. Gaúcho. Eu acho que não. Eu falaria o Neymar. Neymar. O Paulinho. Paulinho. O Júlio César. Júlio César, goleiro? O César, goleiro. O Marcelo, goleiro, Madrid, porque nós não temos na trás esquerda. Chega de improvisar. E o Oscar. Oscar. Esses tem que estar. E o Ronaldinho não entra no lugar do Oscar? Não, o Oscar é o titulante. O Ronaldinho e o Oscar são mais o Oscar. O Ronaldinho pode entrar porque você é de grupo. Cabe. Ah, cabe. Cabe, cabe, cabe. Se tiver que ser um dos dois, o Oscar. Agora pode jogar os dois. E eu acho um absurdo, cara. Eu acho que eu devo estar vendo outro jogo. Todos vocês falaram o Pato. O Pato, para mim, seria uma dúvida para o banco. Porque o titular, para mim, é o Fred. Eu gosto mais do que eu ia falar do Fred. Eu gosto mais do Pato do que o do Fred. Você acredita? Para mim, eu nem sei se é o Pato que tem que ir na reserva do Fred. Eu acho que tem outros que podem ir mais ainda, melhor que o Pato. Eu acho que ele não está jogando. Eu vejo o pessoal falar do Pato, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver o futebol nele de tanto assim. Não, não é, Magrão? Não, não. Não, não. Você vê ele não dá uma bola que vem na espiada. A técnica dele é fenomenal. É, mas eu não vejo ele fazer um jogo excepcional de falar assim, ó, o cara resolve. Que nem era o Rolando Fenômeno. Ah, se trouxe para entrar na seleção, quem você preferiria? O Pato ou o Ganso? Nenhum dos dois. Hoje, nenhum dos dois. O Ganso, ele gosta quando vem por trás, só. Hoje, nenhum dos dois. Eu vou dar... Para mim, Ralf e Paulinho tinha que ser ali, ó. Os dois ali, nada de Ramiz. Nada de Fernando, não vem inventar. Já está certo, já está pronto. Põe os dois ali, está pronto. Não tem que inventar. Ralf e Paulinho. Eu não vou falar o Ronaldinho, porque para mim, eu estou com uma grama. O Ronaldinho, para mim, vai estar lá, mas não vai resolver. Eu prefiro até o Lucas jogando no Paris Saint-Germain. O Lucas, já que é para colocar uma pessoa nova lá, um cara que está com gás, com pique, que vai ter vontade de mostrar o futebol. O Lucas... Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem assim, aquele cara que... O Cacau, acho que podia estar, como falou aqui, mas é... Está começando agora a aparecer novamente. Está começando a voltar, mas não sei, também já está aquela coisa. Não tem, mas tem que ter vontade, tem que ter força, tem que ter juventude na seleção. Sem juventude não dá, o Ronaldinho sabe que não vai ter aquela coisa de brigar pela bola, de marcação, de fazer aquela função. Então, não tem. Então, é Neymar, que não tem... Apesar dele não jogar na seleção, é o Neymar. Agora, o Júlio César, para mim, eu não colocaria... Eu coloquei ou o Cavalieri ou até o Castro do Corinthians no gol lá. Para mim, é melhor do que o Júlio César. O Júlio César é o mesmo que eu pensei, o que jogou, né? Eu acho também. Como sugestão, Marcelo, vamos ver essa opinião nossa aqui da bancada. Os três jogadores famosos que não convocaria para a seleção. Ah, pode ser. Agora, só uma coisa. Outra coisa. Se você me perguntasse assim, quem você acha que deveria estar lá, que você acha que não vai estar, aí eu coloco o Ralf. Porque eu acho que o Ralf não vai ser colocado, mas eu acho que poderia estar. Porque eu acho que na frente do Ralf vai estar o Ramírez, que talvez, eu acho que o Clefão nem vai chamar ele, está o Hernanes e está o Fernando do Grêmio. Os três estão na frente do Ralf, na minha opinião. Porque é o seguinte, você pensa que o Ralf poderia estar. O Ralf tem um defeito, quer sair do jogo. O Gil poderia estar. Outro que não vai estar, mas eu acho que deveria estar, é o Gil. Porque outra coisa, a mesma coisa que eu falo... É que é muito novo, né? A mesma coisa que eu falo do Pato... A Adriana aqui, falou aqui, ó. Luca é lateral esquerdo. Estou me dando o passe. O passe, se tiver interesse, é o que veio aqui, o Luca. Em 2020, nós vamos estar com o Luca na seleção. Outro que eu falo que é igual ao Pato, que todo mundo fala que ele é um fenômeno, é o melhor do mundo, não tem nenhum igual. Eu, sinceramente, ainda não vi. Todos os jogos que eu vejo, o cara falha pra caramba. É esse zagueiro, o Thiago Silva. Os caras falam que ele é um fenômeno. Chamam ele de monstro, né? O apelido dele é um monstro. Pra mim, é um... Dizem que é o melhor do mundo. É um monstro de susto, só o que for. Eu, sinceramente, Geraldo, eu não vi esse... Nem em clube. Nem em clube, nem quando era do Milan, nem no... Na Provenência, ele jogava o Pato. Sim, mas não era nem convocado. É isso que eu estou falando. Era um jogador como era o Dedé no Vasco, que é outra mentira. O Dedé é outra mentira. Coisas da maior sorte do Dedé no Pato do Pato. Agora, eu falo, pô, eu não consigo ver. Eu acho o Gil... O Gil eu estou vendo jogar. O Gil eu vejo ele arrebentar todo jogo. O Thiago Silva, todos os jogos que eu assisto dele na seleção, ele sempre falha. Então, na minha opinião, o Gil é melhor. E, ó, eu vou dizer, aquele Davi também lá... O Davi Luiz é bom jogador. Eu também não gosto. Mas o Davi Luiz, ele vai porque ele pode jogar tanto de volante. Outra coisa, por isso que eu acho que o Ralf não vai. O Davi Luiz, ele pode jogar de volante. É verdade. Porque ele joga, às vezes, de volante. Bem, mas eu vou fazer a sugestão do Adair aqui, ó. Agora, começar pelo Magrão. Como é que é? Três que não deveriam estar. Selecionáveis, mas que você não... Três que você achou. Nenhuma hipótese. Que estão, mas que você tiraria fora. Eu vou falar um que eu sei que... O Ronaldo e o Gaúcho. Não. Eu vou falar um que eu sei que todo mundo vai meter, vai falar mal pra caramba no chat aí, mas eu não aguento esse cara. Eu acho que ele é o maior arrumador de contra-ataque que existe. Todos os gols aí em cima do lado dele. E eu não vejo ele fazer absolutamente nada. Nem no time dele. O Daniel Alves, lateral direito. Não gosto dele. Não gosto. Todos os gols que o Barcelona toma, é culpa do lado dele. Contra o Bayern de Munique, dos sete gols que tomou, cinco foi culpa dele. Cinco. É que ninguém fala. Daniel Alves... Daniel Alves... Esse eu não convocaria. Eu não levaria. Mais dois aí. Preciso lembrar. Lembrar agora quem são... O Ronaldinho, você vai... Não, o Ronaldinho, eu acho que hoje ele teria que ser convocado, porque não tem outro. Mas eu não levaria o Pato. Hoje eu não levaria. Eu acho que ele não está em condições de jogar. Assim, nem no Corinthians, ele é titular, não pode ser convocado para a Seleção Brasileira. Dois. E um terceiro, aquele Felipe Luiz que o Filipão convoca todo para lá atrás esquerda. Mas você quer ter uma unanimidade aqui. Aquele Felipe Luiz. E você não falou do Hulk, né? Não, não. Do Hulk... Não, do Hulk. O Hulk é um cara importante para a Seleção hoje. Ai, meu Deus. Hoje, hoje, Pedro, se você for pegar os jogos da Seleção Brasileira, ele é um dos que salvou. Ele não foi mal no jogo. Se destacou no meio dos que fizeram nada. Se destacou no meio dos que fizeram nada, ele se destacou. Mas é, onde bola? Mas aquele Felipe Luiz atrás esquerda, eu não convocaria ele. Marquinhos, seus três que vão, que você acha que não deveriam ir? O Magrão falou da lateral esquerda, ele é aquele lugar no Real, né? O Atlético de Madrid. O Marcelo? O Marcelo tem um com aquele cabelo. Esse eu acho que tem que ser o titular, mas não temos outro. Eu já não gosto dele. Não, mas fala outro para jogar titular. Não temos. Eu falo ele porque não tem outro. Ah, depois eu vou parar para pensar e te acho. Mas eu não gosto dele. O Cortes? Nossa. O Cortes tem um nome interessante. Mas eu não sei. Mas eu não... O Hulk é um... Hulk? E o Luiz Sabiano. Luiz Sabiano e... Não, mas isso não é Selecionado. Mas não vai. Acho que nem vai ser, né? Vai. Bem, quem você falou? O Hulk? O Hulk? O Hulk não levaria. Luiz Sabiano e... E esse lateral esquerdo é o... Marcelo, Marcelo. O Hudson Cabelo Duro lá. O Léo falou aqui, ó. Jefferson, goleiro, Lucas e Oscar. Não levaria o Lucas e o Oscar? Ah, daí. Não levaria o Júlio César. Acho que é um goleiro ultrapassado também. Hulk. Hulk. Não levaria. Terceiro nome. Terceiro nome. Difícil. Lembrando que é Pascal pelas confaderações essa convocação, né? O Copa pelas confaderações. Deixa eu pensar um pouquinho mais no terceiro nome. Hulk, Oscar e o zagueiro que você falou lá atrás. O Thiago Silva. Não, não. Eu já falei meus três. Quem? Não gosto do Oscar. Meu terceiro eu estou concordo. Não gosto. Não gosto. Concordo plenamente com o Oscar. Eu deixo o Hulk, porque eu acho que o Hulk é um bom reserva. Agora, o que eu não levaria de jeito nenhum, nem para reserva, é isso que eu estou falando. Daniel Alves, Felipe Luiz e o Pato. Hoje. Hoje. Estão completando. Não levaria o Júlio César, eu levaria o Hulk. E eu concordo plenamente com o Magrão. Trembro no Peladeiro. Daniel Alves. Peladeiro, cara. Hulk, Oscar e Thiago Silva. Hulk, Oscar e Thiago Silva. Eu vou no Júlio César, no Hulk. O Hulk foi quase o nome na mesa. O Thiago Silva é aquilo. Eu duro que eu não vejo um outro zagueiro com chance de ir. O Gil teria muita chance de ir, mas não vai. Tem outros zagueiros bons, mas também não vão. Vai ficar no Thiago Silva. Então, não adianta. Eu acho que aí ia bater em... Acho que o Daniel Alves também. Acho que eu estou com a mesma coisa. Só para tirar a minha dúvida da opinião de vocês dois com relação ao goleiro. Nunca me agradou. Vocês não gostam do Júlio César agora, nesse momento. Eu nunca gostei. Nunca gostou? Nunca gostei. Nunca achei o excepcional. Nunca gostei o excepcional. Eu acho que nunca complicou, nunca... Ele passa a segurança. Para mim, desde aí, quando o Flamengo, para mim, não era... Ele passa a segurança. A Copa contra a Holanda, os gols que ele tomou da Holanda, ela não é. Não, não só, né? A fatalidade, né? Não só. E a gente fala, tudo bem. Não é porque está no Corinthians, mas... Mas livrou a nossa cara. Mas ontem, por exemplo, como é que você vai levar? Você viu aquela bola que o Cássio bateu roupa, ela bateu na trava e saiu. Né? É, mas bola que nem o... Também que o Neto, no comentarista, exagerou. Ah, tem que encaixar. Não é encaixar. Mas não jogar ela na trava e com o risco dela bater na trava e voltar para dentro do gol. Eu acho que... Não é que nem goleiro tem o Diego Cavalieri, que jogou muito aí. Eu acho que merece... Jogou no passado, mas no começo no Fluminense... O Rafael dos Santos está fechando o gol. É até em pênalti você ver que o cara está fechando. Mas já tomou o gol. Mas já pegou na seleção. Eu digo assim, você falou que o Júlio César... Desde que o Filipão voltou, que ele chamou o Júlio César, o Brasil só não perdeu por causa do Júlio César, né? Todos os jogos ele fechou o gol. Eu não vejo ele fazer uma jogada feia no gol. Contra a Inglaterra lá, que o Brasil perdeu de pouco. Da Inglaterra agora, o Brasil perdeu de pouco, né? Foi 2x1, né? Se não é o Júlio César, era 5x6, né? Contra o Chile aqui é a mesma coisa. Se não é o Júlio César, é um monte, né? Contra o Chile não. Ele não jogou contra a Itália. Contra a Itália, se não é ele, o Brasil toma 4x6. Quer dizer, o Júlio César na seleção brasileira... Hoje, se você for analisar jogando pela seleção brasileira, nos últimos jogos ele foi o melhor jogador do time. Bem, agora eu tenho uma coisa chata, pessoal. Já estourou o tempo, mas eu tenho que fazer duas perguntinhas e eu pedi para ser rápido. Tio Ruan e Palmeiras. 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 Tio Ruan e Palmeiras. 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 Olha, eu... Quem passa, você fala? É o Palmeiras que ficou assim, mas é muito... Tio Ruan e Palmeiras, quem ganha? Quem vai passar? Não, mas eu tenho o que fazer. Eu vou torcer como palmeirense, eu torço pelo Palmeiras, mas eu não acredito muito. Sabe por quê? Porque, apesar de todo mundo falou que o Palmeiras conseguiu empate lá. Quem joga pelo empate aqui é o Tio Ruan. O Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras não pode empatar. Se empatar... Qualquer empate é dele. Qualquer empate é dele. Se for 0x0, é pênalti ainda para eles. Vamos rapidamente. Então, eu vou falar Palmeiras, porque eu sou palmeirense, mas eu acho que vai empatar. O Léo deu o Tio Ruan a 2x1 e eu dou o Tio Ruan a 3x0. Eu ia falar 4x0, mas 4x0 já está muito manjado. Então é 3x0 o Tio Ruan. Marcelo, tem que dar um salve para a Lusa, né? É, campeã. Parabéns à Lusa, campeã. A gente perdeu no Rio Claro. Perdei, mas já tivemos o quê? Perdei. Toma mais um gol. Magrão, Corinthians e Boca. Ah, Corinthians atropela o Boca. Fácil. Corinthians, vai. Boca Ruan. É difícil falar isso, mas o Corinthians passa. Passa. 4x0 o Corinthians do Boca. Ah, não. Guarda aí. 4x0 e 3x0. Pode fazer aquele bolão que você faz lá. Eu acho que você pode até acertar o Corinthians. O resultado do Palmeiras, não. 3x0 o Tio Ruan e 4x0 o Corinthians. Pessoal, semana que vem estamos aqui de novo. Mais um papo de boteco. Olha o Daílio aqui, já faz parte da mesa, tem que vir. Geraldo, se fizer gol, ele vem. O Lu falou do seu gol, né? Então, dá tempo de falar? Fala rapidinho. O gol espírita, rapaz. O Léo jogando no gol, que é o melhor jogador de linha que a gente tem machucado, porque faltou, o jogador atrasou. Eu não fui. E o Tião, naquele desespero na lateral esquerda, voltou a bola pro Léo, no gol. O Léo deu um bicão pra frente, tinha só eu no ataque, nós começamos o jogo com um a menos, não tinha jogador. Por incrível que pra ir jogando em casa. E a bola veio, tinha três zagueiros, só eu lá, né? Naquele negócio de não sair, pra segurar a marcação. Eu sei que um zagueiro não foi, o outro foi, não achou nada, a bola sobou pra mim. Eu amecei que fui na bola, o goleiro veio pra chutar, não achou bola nenhuma, e quando eu rolhei assim, só tava eu e o gol. Ficou magia. Sabe como um lance que ninguém era na bola e sobra pra você e o gol, e o chute veio de um bicão lá da defesa. Do goleiro? Do goleiro, mas é gol, né? O Vitor chegou agora aqui, ó, Vitor. Valeu, mas tá acabando, Vitor. Bom navio, bom navio a semana que vem. Agora é outra, outra, já temos novidades. Temos novidades, temos novidades. O Léo deu aqui, ó, Corinthians 3x0 e Tijuana 2x1. Adriana, vai Timão, adorei o programa de hoje, beijo a todos. Isso aí, valeu a todo mundo do chat aí, ó. Adriana, o Léo, Palinha, o Vitor que entrou agora, a Elenice, quem mais eu vou esquecer aqui, o Nelson, o Frávio, o grande filhão aqui do Adair. É isso aí, pessoal. Segunda-feira, das 20 às 21 horas, estamos aqui. Queria dar uma boa noite aí pro pessoal que tá, eu tô aqui no celular, porque tão me perguntando, não conseguiram entrar no chat, mas eu sei que tem gente assistindo. Boa noite aí pra galera aí. Vai trazer energia aqui pra próxima semana aqui, o Vitor. Vamos cobrar aí, Vitor. Abraço. Só vender meu peixe. Venha conhecer o Clube Esportivo da Penha. Isso. E aí